O vídeo em que mostra a apresentação com dança erótica no Ministério da Saúde teve repercussão nas redes sociais e gerou críticas da oposição ao governo. O evento foi promovido pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Reportagem de Brasília, Janaína Camelo. O vídeo mostra uma mulher em um palco apresentando uma dança com movimentos eróticos. Ao lado, outras quatro pessoas participam da cena. Uma delas dá o ritmo para a coreografia da dançarina. Enquanto isso, a plateia assiste e aplaude. Ao fundo, o nome do evento. Primeiro Encontro de Mobilização da Promoção da Saúde no Brasil. Ele foi organizado no interior do Ministério da Saúde pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Nas redes sociais, o vídeo repercutiu e a oposição fez críticas ao governo. O senador Ciro Nogueira, do PP, chamou a apresentação de chocante e disse que a ideologia contaminou o governo do PT. O deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, lembrou que o evento foi pago com dinheiro público. A deputada Pia Kicis, do PL, disse, abre aspas, estão com pressa em destruir o Brasil. Fecha aspas. Após a repercussão negativa, o Ministério da Saúde respondeu que o objetivo do evento era apoiar a gestão da Política Nacional de Promoção à Saúde com compartilhamento de experiências entre os trabalhadores e momentos dedicados à diversidade cultural. Em nota, a pasta afirma que a programação do evento contou com a participação de sete grupos artísticos e que uma das apresentações surpreendeu pela coreografia inapropriada. Diz ainda que lamenta pelo episódio, que a apresentação não reflete a política da Secretaria e nem os propósitos do debate sobre a promoção à saúde realizado no encontro e que adotará medidas para que não aconteça novamente. Bom, tirando os nossos comentaristas sobre esse assunto, polêmico, Nelson Kobayashi, de que forma é possível fazer uma avaliação em relação a isso? Porque houve uma politização e você achou fora do tom um evento público desta forma? Ah, extremamente fora do tom, uma manifestação cultural infeliz para a ocasião, né? Fico me perguntando se agora os eventos públicos, os eventos do governo, vai ter que contar com classificação etária, ou seja, só para maior de 18 anos nesse caso. Porque imagine só uma família ali assistindo aquilo, com crianças eventualmente, não é apropriado e o governo faz bem, o Ministério da Saúde faz bem em soltar essa nota, reconhecendo que foi também surpreendido. E aí a gente precisa considerar, né? Que talvez, de fato, os governantes, as pessoas responsáveis por colocar essa apresentação ali diante do público, talvez não soubesse, de fato, que aquilo aconteceria daquela forma. E aí houve, talvez, um desencontro que gerou esse vídeo, que tem sido criticado e corretamente criticado. O dinheiro público, os eventos públicos, o espaço público, não é para esse tipo de manifestação cultural, para esse tipo de manifestação cultural a outros ambientes. Bom, Dora, o que dizer sobre isso? E o Koba já falou, né? Talvez os organizadores nem soubessem, será? Koba, eu acho elegantíssimo, tá certo? A Cé, fico até mal, porque eu estou perplexa. Eu não teria tanta elegância para falar disso, que eu não sei nem, Koba, não é nem para maiores. A pessoa pode ter 100 anos e não pode estar vendo um negócio desse, que não é de direita, não é de esquerda, não é de governo, não é de oposição. É de um mau gosto, atroz. E achei a reação do Ministério da Saúde muito amena, como inapropriada. O que é isso? Aquilo ali não tem curadoria dentro do Ministério da Saúde? Faz o que quer, quem quiser. E outra, o que isso tem a ver com atendimento de saúde? Construis com atenção primária. Por favor, é algo que eu acho que requereria uma reação muito mais forte do Ministério da Saúde.